e fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo eu tô aqui nessa cozinha maravilhosa de São Paulo aqui no Brasil gravando uma receita para vocês e enquanto ela fica pronta eu vou aproveitar para dar um oi para perguntar como é que vocês estão e para deixar um recadinho aí atualizar vocês do que tá acontecendo aqui com esse canal e com essa pessoa aqui por trás desses vídeos galera como vocês devem saber muito bem eu tô aqui no Brasil em São Paulo terminando de resolver algumas coisas a galera que já me acompanha desde o ano passado sabe o que aconteceu sabe porque que eu tive que vir para o Brasil acompanhou quando eu fui para Nova York que tive que voltar para o Brasil de novo para terminar de resolver algumas coisas ainda de família que é muito importante e a gente tem que resolver não tem para onde correr mas tudo certo agora tudo mais tranquilo e tô começando a segunda temporada aqui no Instagram é segunda na verdade deve ser a quarta já né quarta ou quinta vez já que eu faço algo do tipo mas eu tô gravando aqui no Instagram e recordando para o YouTube vai ser a segunda praticamente e dessa vez a gente vai para um lugar novo eu tô mudando do Brasil novamente né saindo de vez de São Paulo agora dessa vez pode realmente ser de vez apesar de eu amar essa cidade cidade e achar que um dia eu ainda retorno para cá novamente sem dúvidas eu amo meu Brasil eu amo essa cidade e eu moro lá fora porque tem muitas oportunidades e uma série de coisas também que me fazem viver no exterior e não mais no Brasil né a violência é uma delas acho que essa é a primeira colocada no no dos porquês de eu estar morando fora tá mas fora isso eu acredito que dificilmente eu não moraria nesse país novamente né a única coisa que me deixa lá também além dessa questão da violência é a questão de oportunidades e o meu sonho de viajar o mundo e conhecer a culinária de todos os países então é por isso que a gente está lá fora e é por isso que a gente vai dar o melhor da gente lá fora para poder conhecer o máximo da culinária do mundo e poder transformar é tudo em vídeo em receitas para vocês galera então o próximo país que nós estamos indo na semana que vem eu ainda não comprei a passagem mas provavelmente eu tô partindo no domingo ou na segunda ou na terça e dessa vez a gente vai para Londres lá na Inglaterra país da rainha que tá cheio de de novidades eles vão sair do da União Europeia ou não mas não tem problema a gente vai para lá do mesmo jeito e já tá tudo certo tem um amigo meu lá que eu conheci na Itália Lorenzo se você tiver assistindo um grande abraço um beijo meu amigo querido porque ele vai ajudar muito esse cara eu conheci na Itália ele foi uma situação muito engraçada a gente conheceu na época eu dava aula de inglês e olha que legal nada a ver com cozinha né mas o cara virou um grande amigo meu e hoje ele é chefe e mora na Itália desculpa mora em Londres e trabalha num hotel maravilhoso lá em Londres e me convidou para ir para lá trabalhar com ele na cozinha desse hotel que gente só de ver e falar o nome só de ver as fotos eu fiquei apaixonado então não teve nem como recusar esse tipo de convite né tudo que eu gosto é trabalhar com culinária então tem a oportunidade de conseguir trabalhar em Londres num hotel já vou adiantar para vocês que a cozinha desse hotel é francesa então vai ser uma experiência fantástica magnífica e eu espero poder filmar e passar para vocês como sempre os trancos e barrancos mas a gente consegue se não for pelo Instagram é aqui pelo YouTube YouTube eu acabo ficando um pouco mais ausente né consigo manter quase ali um vídeo por fim de semana mas no Instagram eu estou presente todos os dias aliás quem que não tem Instagram gente quem me assiste aí e não tem Instagram escreve aqui embaixo por favor que eu gostaria muito de saber só para para poder separar porque eu sei que muita gente me acompanha e também quem consegue me acompanhar no Instagram né todos os dias eu não diria mas quem consegue me ver ali quase com mais frequências do que aquele YouTube pelo Instagram seja pelos Stories ou pelas fotos deixa um comentário aqui embaixo também que eu gostaria muito de saber tá pessoal então é isso só para passar para vocês o que que vai acontecer na semana que vem se eu me ausentar e não conseguir postar essa receita ou uma outra receita aqui é por isso é porque eu tô partindo para Londres mudando de vez tá é provavelmente ficarei me ausentarei do Brasil pelos próximos um ou dois anos tá a princípio é o que eu tô acreditando mais ou menos que pode acontecer pode ser que não quem sabe apareça uma grande oportunidade de eu poder voltar para a cidade que eu amo em São Paulo antes do tempo mas caso contrário a minha o meu plano é ficar lá de dois anos no mínimo para poder pegar uma boa experiência nessa cozinha que eu vou adiantar também para vocês que é uma cozinha francesa então olha só que legal gente um amigo italiano que eu conheci lá na Itália que eu dei aula de inglês e hoje trabalha numa cozinha lá em Londres na Inglaterra que é uma cozinha francesa então é uma mistura de coisas que eu adoro que me deixa muito emotivo já tô super ansioso para essa viagem mas ainda tentando meter os pés no chão aqui no Brasil para terminar de resolver tudo e não deixar nada aqui para para trás né vamos lá se Deus quiser vai dar tudo certo já deu amém galera então é isso me aguardem na semana que vem tem vídeo novo aqui no canal tem receita aí nessa semana também espero vai dar certo vou conseguir editar esse vídeo galera mas semana que vem estaremos em Londres com muitas novidades muita comida boa muita culinária e muito lugar para a gente passear e para conhecer então de novo Instagram fica sempre aqui embaixo no comentário me segue lá que ainda não me segue cria uma conta no Instagram se você ainda não tem para poder me acompanhar todos os dias porque lá eu consigo estar presente todos os outros dias tá bom se você não consegue ter um Instagram tudo bem me espera no YouTube aqui semana que vem voltar de novo e essa semana também vai ter receita galera muito obrigado um beijo no coração e obrigado pela paciência de vocês né para quem não aguenta mais me ver mudando me desculpe mas é eu tô tentando manter e seguir proposta desse canal que viagem e culinária então e para Londres trabalhar essa cozinha francesa vai agregar muito conhecimento para mim e vai me trazer muitas receitas novas francesas aqui para vocês em breve galera muita novidade o canal já mudou de nome mas já tem um nome novo tá ainda tá Rafa na Itália mas vai entrar um nome nome novo aqui no canal em breve muito em breve provavelmente na semana que vem que eu já tô fazendo a mudança mesmo de país então já faço a mudança de canal de nome do canal galera chega então se não vai ficar muito grande beijo no coração obrigado por tudo gente vocês são maravilhosos beijo grande no coração de vocês nos vemos em breve tchau